Esperamos que possamos fazer uma boa temporada, logo agora no início do primeiro semestre. Temos três competições para ser disputadas e vamos em busca das classificações do Campeonato Sergipano, primeiramente, ser campeão e, consequentemente, da Copa do Brasil passar as fases e da Copa do Nordeste também. Sim, está sendo uma disputa boa. O Eduardo já conhecia, o Renilson não, mas está sendo bem tranquila. São jogadores de muito boa qualidade, está sendo uma disputa sadia e, independente de quem vai jogar ou não, estaremos sempre torcendo um pelo outro para o bem do confiança. Está muito bom, um trabalho ótimo do professor Vaguinho junto com o professor Chiquinho. É um trabalho muito bom, onde estamos cada vez mais nos adaptando ao trabalho dele e espero que possamos colocar em prática tudo isso aí durante a temporada.